Agora, gente, vamos para a quarta carreira. Mudou o aumento, tá? Então, assim, uma, duas e três correntinhas. Na carreira anterior, você fazia um ponto alto e aumentava. Um ponto alto e aumentava. Era assim, né? Agora, é diferente. Você vai fazer dois pontos altos em pontos diferentes e no próximo, aqui, você aumenta. Então, ó, três correntinhas que equivalem a um ponto alto, né? Laça, no próximo ponto, ponto alto. Então, eu tenho o segundo ponto feito. Laço e no terceiro ponto, então, eu trabalho dois pontos altos no mesmo ponto de base. Olha lá, ó. Laço de novo. No quarto ponto, eu vou fazer um ponto alto. Laço de novo. No quinto ponto, eu tenho um ponto alto. No sexto, dois pontos altos no mesmo ponto de base. Então, agora, os aumentos são feitos em todos os pontos que são múltiplos de três. Tudo bem? Vamos lá? Fazendo assim, na carreira todinha. Olha lá, cheguei no final de novo, tá? Passo a agulha pela terceira correntinha, puxo uma laçada e arremato. Finalizei a minha quarta carreira. Vamos, então, para a quinta carreira? Novamente, vamos ter aumento, tá? Então, veja. Uma, duas e três correntinhas. Laço. Bom, na carreira anterior, os aumentos eram feitos de três em três pontos. Agora, na quinta carreira, os aumentos são feitos de quatro em quatro pontos. Então, primeiro ponto alto, eu conto com as correntinhas, tá bom? Vou para o segundo, ó. Aqui, eu vou fazer um ponto alto. Segundo. Agora, o terceiro ponto alto. E agora, o aumento. Lacei. No quarto ponto, eu faço dois pontos altos no mesmo ponto de base. E começo de novo a contar. O primeiro ponto alto. O segundo ponto alto. O terceiro ponto alto. Cheguei no quarto ponto de novo, né? Então, laço e vou trabalhar dois pontos altos no mesmo ponto de base. Vamos embora? O contorno todinho, novamente. Só que agora, desta forma. Cheguei no fim de novo. Lá vou eu, ó. Passo a agulha pela terceira correntinha, puxo uma lançada e arremato. Encerrei mais uma carreira. Olha lá, gente. Para um bonezinho deste tamanho, olha, bem pequenininho. Deixa eu tirar daqui. Eu vou remover para eu poder te mostrar. Ó. Desse tamanico. Tá vendo aqui? Você já tem a quantidade de aumentos necessários. Ou seja, foram uma, duas, três, quatro carreiras com aumentos. Que é exatamente... Vou alargar aqui, ó. O que eu tenho aqui. Quatro carreiras contando os aumentos. Tá joia? Bem, a próxima carreira seria um ponto alto para cada ponto da carreira anterior. Não tenho mais aumentos. E é aí que eu começaria a trabalhar o meu ponto fantasia. Bom, mas eu vou fazer este um pouquinho maior. Justamente para que você possa ver que da mesma forma que eu executo um menorzinho, eu executo um maior. Porém, este é pequeno. O aumento se dá exatamente nas carreiras em pontos altos. Que é a base que eu tô trabalhando aqui. Então, aqui, eu realizei três pontos altos e no quarto ponto fiz dois. Na próxima carreira, eu vou executar quatro pontos altos e no quinto é que eu farei dois. E ainda mais uma. Uma sétima carreira. Executarei seis pontos altos e no sétimo eu farei dois. Tudo bem? Então, assim, eu vou aumentando gradativamente. Cinco e aumento. Faço dois. Seis e aumento. Faço dois. Com isso, obterei um bonezinho maior para uma criança maior. Se você aí tiver uma criança já com um, dois, três anos de idade ou até mais, basta você continuar o aumento aqui. E você obterá o tamanho necessário para que caiba nesta criança. O segredo da execução é o aumento. E o aumento se dá neste ponto aqui. Aumentou? Beleza. Pode trabalhar para alcançar o tamanho para a criança que você deseja. Tá legal? Então, eu vou fazer mais duas carreiras com aumentos. Este que eu estou executando agora ficará maior que este aqui. Se você quer parar um bebê, para uma criança pequenininha, você deve parar aqui. Não aumente mais. Aguarda eu chegar com as duas próximas carreiras minhas, né, executada, e você continua comigo. Da forma que nós vamos dar continuidade. Se você quiser aumentos, é uma criança maiorzinha, continua fazendo os aumentos. Até que você consiga a base aqui em cima do tamanho necessário. Tá joia? Tô indo lá. E já, já, eu volto. Voltei. Então, veja, ó, uma, duas, três, quatro, cinco, seis, sete carreiras depois, aonde seis tiveram aumentos, ok? A partir de agora, não tem aumento. Então, uma, duas e três correntinhas, laço, e para cada ponto, um ponto alto eu executarei. Você, após ter atingido a quantidade de carreiras desejada com os aumentos, também deverá fazer a última ponto por ponto sem aumentos. Tá ok? Tô indo lá. Vou fazer a minha, e é claro, no final, eu volto aqui com vocês.